Mix e Bans, tá lá! É Natural Miners contra a PEN Gaming. Bora então pro jogo e assim, V7, a preocupação do Truklax foi pra todos os lugares, porque ele falou que ele pode, a PEN pode jogar pra qualquer lugar, pode ser pro topo, pro meio, pra selva, pra rota inferior, então, realmente, ele tem que estar ligado em absolutamente tudo aqui, tá querido? É, as três equipes que estão lá no topo da tabela, né, PEN, Vórax, Flamengo, são equipes que você consegue jogar pra qualquer rota, que cada jogador consegue puxar a responsabilidade, então, é sim, uma certa dificuldade aí, né, Tios Miners, pro Furies, entender no draft quem ele vai targetar, ele começa tirando o Renekton, que é mais pras mãos do robô, também dá pra ele ir pra rota meio pro team, só que nesse começo de jogo, ainda mais vendo os jogadores da PEN, acredito que seja um foco maior no robô. Enquanto isso, a cara é removida agora também, fico curioso pra ver se Gwen vai ser banida nesse finalzinho, se eles deixam passar, tem Lee, sim, passando ainda de muito forte, o EZ, obviamente, a gente já comentou diversas vezes que o próprio BRTT tem utilizado bastante, então eles tiram, olha, tiraram o Lulu e vão acabar deixando bastante coisa aberta, mas quem tá do lado vermelho e pode pegar duas escolhas logo em seguida é a PEN. É, temos Lee, sim, tem a Gwen, o 7 pode ser uma resposta que a própria PEN queira testar aqui, a gente já viu o FNB mandando muito bem contra o Ty lá naquela rota superior, então pode ser um jogo em que a PEN, o robô, possa testar, ele gosta de jogar com o campeão, então não vejo problemas dele deixando, e acho que a Gwen não faz tanto o estilo do Truplax, um cara que joga muito de Sai, um Diorne, que também traz Renekton, o próprio Vladimir às vezes, então vamos ver o que eles vão fazer com isso. Agora eles garantem esse set já então como first pick pra equipe da N2M, que pode também responder uma possível Gwen da equipe da PEN, e o Nosfero já trouxe esse set também na rota de meio em uma outra partida, jogando muito bem. Vamos ver se agora a PEN se adapta trazendo esse Lee Sin, que ainda não apareceu tanto assim nas mãos das rotas solos, mas que o Carioca é um cara que joga muito bem com ele na selva e pode ser uma opção pra selva aqui da PEN. O ponto bom do set, porque ele responde Gwen, como a gente viu o FNB fazendo, mas ele responde o Lee Sin também muito bem. Acho que a principal escolha contra Lee Sin no topo é justamente esse set, então a PEN, ok, escolhe o campeão, mas como você falou, ainda é um flex muito grande, pode pro Tim, pode pro Carioca, além de obviamente que pode ir pro robô, então a PEN trabalha bastante com essa flexibilidade, quero ver se eles garantem o EZ aqui logo de cara também, já o atirador do BRTT, de quão forte é, de quão bem ele tá utilizando recentemente, mas não, é a Diana que aparece. Olha aí, Takeshi, vamos fazer aquelas duas rotas solo AD já com a Diana, pra poder deixá-la mais forte, né, deixar ela mais livre. É, o Lee Sin consegue oprimir bastante os seus oponentes ali na rota, embora que o dano mágico dele no começo do jogo seja maior por conta do E, mesmo assim ainda é o campeão que a característica dele vai ser um dano físico ao longo de toda a partida, e o Carioca trazendo essa Diana, então essa opção de Lee Sin pra Selva, né, que eu já tinha mencionado, foi pra água abaixo, o Robô já trouxe esse Lee Sin uma vez também, é alinhável contra o 7, embora o 7 a gente já tenha visto aí, como você mesmo disse, que consegue ir bem contra ele, e aqui o Netools traz aí a Sejuani na Selva com dois milis, né, então temos o 7 lá no topo, o Silas também na rota do meio, um pick muito bom do Nosferos, um Nosferos que gosta bastante de jogar com esses campeões nesse estilo, Sete, Silas, Akali, LeBlanc, jogar de um jogador mais agressivo, e também faz muito sentido com essa composição, afinal de contas a Sejuani se aproveita muito desses campeões milis no time dela. Enquanto isso eu ia falar aqui, se o Robô tivesse confiante, era Jace agora, Jace top, Lee Sin mid, e ia pra troca com a Diana na Selva, mas não, é o Eze que eles garantem, então não vão deixar o atirador ser banido, sobrou até agora, e vão querer aproveitar até o final, vamos ver o que eles vão banir pra essa rota inferior, tem o Varus disponível ainda, a própria Kaisa, que vai ser removida por aqui, enquanto a Miners, aqui tá a Cache, faz uma composição de bastante iniciação, bastante linha de frente, muita resistência, muita cura, as próprias Sejuani e o 7 ficando bem resistentes, os tanques mesmo, então já é uma comp com proatividade, que pode ditar o ritmo da partida. É, mas um campeão que consegue se virar muito bem contra isso, é esse Eze, que se eu não me engano é a terceira partida seguida, já que o BRTT vem trazendo campeão, e tá muito forte, o Uptor Divino aí, tem bastante campeões que já vão estacar a vida ali do outro lado, então vai ser um pick extremamente importante pro BRTT, ali quando ele pegar os seus dois itens, conseguir causar bastante dano, ele que inclusive ganhou um VP já com esse campeão, então é um pick que ele tá muito confortável, no momento que o Lucy também tá conseguindo jogar bem em volta, ontem mesmo, no jogo ali deles, eles tiraram o flash dos oponentes, logo no nível 1 de Eze e Leona, tão bem, acho que eles tão bem adaptados, a gente falou, ah, o Draven foi bufado, não sei o que, mas o BRTT tá tranquilo, e eles querem trazer esse Eze pela terceira vez em seguida. É, eu tô, eu sou bem honesto, eu queria ver o Draven, mas, se alguém vai trazer é o BRTT, mas pelo visto, vamos ficar sem ele, vamos pro próximo patch sem ele também, mas tudo bem, por enquanto Leona aparece, Gwen é banida no fim das contas, você acredita que esse Lee Sin nas mãos do Tim, ou você acha que o Tim ainda vai trazer uma outra resposta aqui pro Silas? Olha, eu gostaria de ver esse Lee Sin sim nas mãos do Tim, porque a Pain geralmente, né, tem aquele meme do patch notes, eles não se adaptam e tal, mas cara, Lee Sin é um pick que tem que tá flexível aí nas rotas solos, então, o Tim ainda não trouxe, o robô trouxe uma partida, não foi assim, tão bem em questão de lane phase, mas ele conseguiu rodar o campeão dentro do jogo, então eu gostaria de ver essa opção sim aqui, como um campeão na rota do meio, eu até perdi um pouco do raciocínio, porque o Drop trouxe a Vayne, uma campeã muito antiga, que não dá tanto as caras assim, nos últimos metas, digamos, mas que ela consegue lanear bem com o 3Z, ela consegue farmar, consegue crescer, mas é algo diferente, mas o Drop gosta bastante da campeã. É o Impa se jogar galho, é pra se todo mundo ir pra cima, e agora tem uma resposta aqui, tem Noc, que a Miners vai se jogar pra cima, você pode apagar a luz completamente da equipe da Miners, na hora que eles forem se jogar, ele é bom contra Silas, tudo bem que você tá entregando um ulti forte pro outro lado também, mas já tem alguns, que são o que ele vai roubar, que vão ser úteis por aqui, e a gente fica nessa expectativa do que o Tim vai trazer, do que o robô vai flexionar ainda, porque você tem bastante opção, e vai ser NAR, ok? Então é isso, bom, aí veremos o Tim In, Tim Nons jogando de Lissin, eu falei que gostaria de ver eles atuando com essas opções de flexibilidade, então, será a primeira partida do Tim Nons aqui de Lissin, tem uma matchup tranquila ali contra o Silas, não é algo muito problemático, também dá essa opção, novamente, como a gente já mencionou, de duas rotas de dano físico, com a Diana, que vai ali abusar bastante desse dano, vai ali trazer bastante coisa pra equipe, no final das contas, acho que as duas equipes estão com um draft interessante, vai depender muito, eu acho, de como que essa Sejuani vai conseguir fazer o jogo rodar, especialmente com o 7, com o Silas, lá na rota inferior, eu acho que o drop vai ficar um pouco mais ali, querendo farmar, querendo crescer, e o BRTT também querendo pegar seus dois itens. Quero ver quem que vai pressionar isso primeiro, se vão jogar pro botside de alguma maneira, como você comentou, a expectativa é de uma rota inferior, até que tranquila, mas você já tem um galho que pode ir pra cima, a Leona também pode querer aprontar um pouco cedo, então, capaz talvez de uma primeira rotação, querer já pegar o adversário surpresa, uma vantagem cedo por aqui, V7, a gente tem que ficar de olho, de como vai ser a rotação inicial dos dois caçadores. Só queria falar o seguinte, vem me aparecendo, first pick dela aqui no nosso split, e eu vou dizer ainda mais, o drop tava de olho aí, na animação que sai hoje, já com o Runeterra sendo tomada pela escuridão, ele já vai trazer uma sentinela, que é pra poder limpar a situação, pra poder ajudar aí contra a nossa ilha, contra a névoa, por que não? Pra você que tem em casa, vamos daqui a pouco entrar no jogo, hashtag GoMaiers, hashtag GoPain, eu tô curiosíssimo pra esse jogo, você já deu a call, de como vai ser jogada essa parte de baixo, aí do mapa, eu quero saber também, da mesma forma que vocês, que se vai ter alguma intervenção, ou se eles vão deixar crescer, até porque a luta da Netshoes, me parece ser bem interessante, você ter essa venda e solta, você ter esse Silas principalmente solto, e o Takeshão aí é uma prova, o Silas solto, meu amigo, sai de baixo, né? É, não, o Silas, ele consegue esse espaço, consegue o Snowball, é muito, muito forte, obviamente, que até no topo, o set é ok contra o Nari, tudo bem, né, que o robô pegou, pra jogar contra o set, você tem uma rota ali tranquila, se manter a distância, mas se vacilar, o set geralmente consegue, não só fazer uma rota boa, mas como até fazer uma partida muito boa contra o Nari, porque o timing dele é muito mais fácil, mas, se escolher o robô, vai ter que aparecer pra esse jogo. O Cephas fez uma fake sentinela, né? Que é Mind Game ali, que ele deu o passo à frente, tomou um dano, fingiu que botou uma sentinela, não botou, voltou, o time da Miners vai tentando afetar o mental da Pen já logo de cara. É, o pessoal querendo já atrapalhar um pouco essa rotação inicial, deixar o pessoal na dúvida, enquanto a gente vê, olha, o Cephas desceu, vai por lá, mas a Pen sabe disso, então já sabe que a primeira rotação vai ser de baixo pra cima, ainda mais. É, você falou um pouco sobre esse set, né? O set quando tá à frente na partida, além dele conseguir segurar muito dano, ele tem uma capacidade de engage muito boa, então se o Lucy for à frente, se o robô for à frente, ele consegue pegar eles e arremessar de volta no time, e aí ainda complica um pouco a vida do time da Pen. A Pen por enquanto vem com esse Israel, a gente viu já nos últimos dias o quão forte é o Israel, o Takeshi dá a call sempre aí do segundo item, o segundo item do Israel é um pico de poder gigantesco, parece que ele entrou ali como campeão, realmente na partida, até antes ele tava só observando mesmo e olhando de fora. O Tinoz, por enquanto, vem nesse ele sim, coloca a pressão pra cima do Nansferos, e é ele quem pega essa prioridade inicial da rota do meio, o Skit. Essa rota do meio a gente viu algumas vezes já, a gente já viu como o Lee consegue lidar bem com o 7, e tá aí, torcida da Pen como sempre aparecendo em peso aqui, sem nenhuma grande surpresa. Gente, a Miners tem família, viu? Calma aí. Ontem não foi 96%? Acho que foi 94, não? Foi 94, eu acho. 84, 94, eu não vou lembrar agora. uma complicada, ainda assim a Pen vai aparecendo bem. Olha, a gente vai acompanhando essa parte superior aqui do mapa, o Truclax junto com o robô, o Truclax vai tentando garantir essa pressão, o robô vai ter aquele Mega Nara ali ainda por enquanto, vai chegar nessa parte mais melee, e nesse confronto até o Mininar acaba sendo mais vantajoso pro robô, justamente pra ele poder aproveitar essa distância contra o Truclax. Se não manar a mano, é o 7, é o rei da arena. É aquela coisa, a gente tá falando bastante do Truclax, que ele tá aparecendo bem, tá jogando bem, tá sendo sempre constante, né, pra sua equipe, e nesse jogo eu vejo um papel, pelo menos aqui, muito importante pra ele, de ser o cara que vai segurar a equipe adversária, que pode iniciar, como eu já falei, ele consegue fazer uma rota boa contra um NAR, consegue ganhar de NAR com o seu 7, ele consegue parar o jogo do Lissin, como você falou, o over 7 de ele vai fazer uma entrada, você joga ele de volta, você foca ele na luta também, a própria Diana, ele consegue fazer isso, então tem um papel importantíssimo pro Truclax, pra dinâmica de team fight da sua equipe. Olha, na rota do meio, o TNL sem vida, o Cefs vai chegando pra aqui, o Carioca fica à frente, pra impedir a chegada, o Cefs no flash, tá lá, é first, mas na mão da Miners, o Nosferos ainda recebe dano, Carioca pra cima dele, no 2 contra 1, congelado, entrou numa fria, meu amigo, mas ele se vira, é o Carioca, tá tranquilo, busca o abate, vem teleporte ainda do TNL na parte do meio do mapa, é o Cefs agora, quem vai ter que correr, a Miners se estende, o Carioca agradece, pra buscar mais um, pra levar pra caça, e tá lá, é double kill na mão dele, tem mais um teleporte, dessa vez quem chega o Nosferos, a luta não acaba, é festa, o Nosferos também busca o seu, a parte de baixo da Miners, tá chegando, pra correr atrás do TNL, mas ele vai ter um solto pra sentinela, consegue sair, o Taut não pega, o Lúcia ainda, pra cima do drop, pega a Lâmina Zenit, só que não, a Abelinha tá no mapa, só que na rota do meio, o TNL ainda recebe dano, o Nosferos vai à frente, com um de vida, quase o TNL sai da jogada, e tá lá, esse é o início de partida, isso é Miners e Pen, o Skit. Nossa, e começou com o lance, eu já ia falar, nossa, Miners jogou muito bem, saiu na vantagem, daí double kill pro Carioca, falei, ah não, mas a Pen no fim das contas, se saiu melhor, só que daí volta o Nosferos, cobro o abate, e agora, ainda bem que o Carioca aparece na rota do meio, porque senão o TNL ficaria zoneado, de uma onda de Minions, que acabaria com a rota dele, se não aparece o Carioca ali, acaba essa rota, só que agora a rota inferior, também tem problemas. E tudo muito bem jogado, os dois times disputando no limite, ali suas trocas, rota do meio mesmo, o Carioca deu um show, pra conseguir os abates, o Takashi fazer aquele 2v1, que ele sobrou sozinho contra os dois, e logo em sequência, ainda teve o Nosferos perseguindo o lance, conseguindo descontar, e deixando as coisas mais iguais. Com certeza, exaltar bastante a mecânica do Carioca, nesse esquema ali, porque ele não perdeu nenhum reset, do Sewey ali, combinando com o Sewey, desviou também de um W da Sejuani, muito necessário. No final das contas, o V7 ainda saiu com um brinde, que ele pegou muita experiência, ali na rota do meio, pegando junto com o TNL, então, Carioca saindo bem à frente, nesse começo do jogo, a gente já está vendo o nível dele, nível 6, e o Sefis ainda no seu nível 5, a Diana, que é uma campeã de muito snowball também, tem o potencial do Carioca, destruir bastante, esse começo de jogo. Agora é ver para onde ele vai trazer essa vantagem que ele pegou, ele já imediatamente vai trabalhando essa rotação na direção desse primeiro dragão, acaba sendo um dragão do oceano, seis minutinhos de partida, já auxilia essa condição de vitória para você que está aí em casa, para poder levar para casa, e o time da PEN vai levar tranquilamente, era no reset ali da Miners, disse que não tem nem o que a Miners possa fazer, é só a gente ficar de olho mesmo, qual que é o próximo dragão, vai acabar sendo um da montanha, ou seja, a alma talvez já fique prejudicada, porque pode vir uma de vento. É, a alma talvez não seja o grande recurso deste jogo, mas, de qualquer maneira, a gente tem um domínio importante aqui para a PEN, porque eles estão abusando bastante da vantagem de experiência, o taunt dele cancelado pela Lâmina Zenish, empurrado na parede, o Lúcio ainda assim, o Carioca vai à frente, puxa os dois, o drop recebe, dando mais eliminação, fica em cima do Hulk, é o Carioca com três abates, essa Diana, ela está gigantesca, fica a pergunta também do Hulk, ele sabia que o dragão tinha sido feito há pouco tempo, acho que ele imaginou que o Carioca fez o dragão e tinha resetado, porque ele não tinha a visão da moita, que ele estava indo dar a cara, e com isso ele perdeu completamente a pressão da rota inferior, o tamanho da onda de minions aqui, que o drop vai perder também, uma boa parte dela, e com isso você tem mais recurso, mais pressão, principalmente para a Pain, porque agora o Carioca pegou um abate, resetou, voltou já para a parte superior da selva sem perder nada, porque o Cephas não teve tempo de ir puni-lo, e com isso a Pain começa a entrar em ritmo de snowball. Olha a tentativa de engage para cima do Carioca, o Nusferos já trabalha por ali, aquele abraço congelado, neutralizado, seis cintos de ouro na mão do Nusferos, ele ainda vira para cima do Tinos, tem a chegada do Lucy, para poder trabalhar, mas logo atrás está o Cephas, ele prende o Lucy nessa chegada, e o time da Miners vai lá buscar essa eliminação, e é muito ouro, e enxalar muito ouro na mão do Silas. E olha, V7, isso tudo só aconteceu para você não ficar com tanta saudade do Dudu assim, porque daí eu tive que falar do Carioca para ele morrer logo depois, que é o que normalmente acontece, quando o Dudu comenta bem de algum jogador, porque não deu 10 segundos de falar que ele vai snowballar, dominar o jogo, de repente ele é pego na própria selva, o Tim não vai contestar junto dele, porque estava preso na rota do meio, e a Miners novamente acha um abate bom por aqui, Takeshi. É isso, só um detalhe, V7, que é o Tim Owl já está ali cerca de 1.200 de ouro atrás do Silas, o Silas que já fechou agora também a sua bota, é bastante coisas considerar, o Nusferos vai comandar muito essa fase de rotas durante esse early para a transição do mid-game, viu? Ok, vamos ficar acompanhando esse jogador aí da rota do meio do time da Miners, o Seth estava por ali tentando iniciar esse herói, mas ele não tinha prioridade, estava no reset dos jogadores da sua equipe, principalmente ali do Nusferos, a Pen aproveita, faz a movimentação, vai jogar nessa parte de cima, o Seth está sozinho contra 4 jogadores, o Nusferos chega por ali, mas ainda vai sendo um 4 contra 3, tem a chegada do Gário, tá? Level 6 pode ser o 4-4, já teve engage lá atrás, para cima do Nusferos, acaba sendo feito, já é ser alto, com um taunt para cima de 3 jogadores, eles vão trabalhando, fica sem vida o Nusferos, Truclax ainda busca essa eliminação, a Pen sem a vida nenhuma, vai acabar sendo eliminada, Carioca vai de base, olha a Miners como vem, para deixar o sonho vivo, para tentar fazer a segunda vitória nessa semana, taunt colocado, para cima do robô, está na mão do Nusferos, garçom o Hulk, e o torcedor da Netsho Miners agora sorri, perde o Arauto, mas ganha 4 abates, uma teamfight no absoluto limite, aqui com todo mundo saindo com pouquíssima vida, a gente vê uma iniciação, indo em cima do Nusferos, mas a virada do Galho, mesmo com um bom chute do Team, que deu muito dano, ainda assim teve espaço, para o 7 utilizar o seu W, ganhar todo o escudo, que a gente viu, que o Truclax ganhou, vira um bom dano com isso, e o Silas tem um espaço logo depois, também para se curar, conseguir os atordoamentos, conseguir virar essa teamfight, e a Miners não saiu pouco na frente não, é muito, e aquele problema que o Takeshi tinha acabado de falar, do Nusferos na frente do Lee Sin, agora é muito pior, do que estava no lance anterior, agora ele consegue pressionar muito mais, do Team que vai perdendo a sua liberdade nesse jogo. Olha, o time da Miners, está deixando real, a expectativa do 2-0 essa semana, e não é contra qualquer time não, em Takechão. Cara, agora é bem simples para eles, é só utilizar essa Sejone, desse Silas, dar o cover para o Nusferos pressionar, porque o T-Nus, ele não consegue mais lá no meio da Wave, e fazer aquilo que a gente sempre fala, de dar o E, o chicote, limpando de Minus, que simplesmente ele vai ser muito burstado, esse kit, se ele fizer isso, então, simplesmente dar o cover para o Nusferos, e trabalhar bastante esse mapa, para deixar essa Vayne crescendo, a gente não está falando tanto dela, mas ela está conseguindo farmar ali um pouquinho, embora o BRTT ainda está bem na frente. Essa Vayne vai ter muita cobertura dentro do 5. Sim, ele tem muito espaço para poder brigar, se estiver forte, na V7, ele vai ter que tomar um pouco mais desse cuidado, acho que é mais a questão mesmo, de a Miners continuar esse trabalho, como o Takeshi falou, porque se você ficar parado, e deixar o jogo num ritmo um pouquinho mais morno, de repente o Pico 2Z, realmente faz muita diferença, e recupera muito do jogo para a Pand, onde eles vão poder ter mais esse espaço de criação, e a gente está vendo eles procurando já um pouco mais disso também. Lembrando que o Carioca está forte também, ele ainda consegue fazer trabalho dentro do jogo, ele tem esse burst que a Diana traz, a gente vai vendo agora a Miners, fazendo movimentação para essa parte ali do rio, lembrando que o Dragão da Montanha já está dentro do mapa, então eles podem focar esse objetivo agora, tem um foco também naquela parte do meio, e agora o Truculax vai para cima do robô, ele pode ter esse Mega daqui a pouco, joga no escudo Truculax, vai ficando um pouco mais safe, e uma das coisas que a gente falou do 7, acabou acontecendo naquela última luta ali do Aralto, que foi uma coisa que você chamou a atenção, que é justamente esse escudo imenso, é gigantesco, é enorme, e é uma sobrevida muito grande, e é até isso que eu estava tentando chamar a atenção, pelo fato de você ter um Silas, você ter uma Vayne, porque o 7 ele pode se jogar lá no meio, tanto ele pode jogar um pouco mais atrás, para trazer o atordoamento, para aproveitar esse escudo, para poder comprar o tempo para a composição, agora, a única coisa que eu tenho que questionar, que eu não entendi, é que a Miners simplesmente virou e falou, leva esse dragão para casa, que eu não quero, né, Tem? É, eu acho que a Miners não está realmente focando o objetivo no momento, eles também estão tomando um pouco de cuidado com visão, não que, ok, poderiam estar pressionando mais, a gente sabe que eles poderiam estar forçando um pouco mais nesse jogo, mas a diferença na rota inferior ainda é um pouco chata, você tem bastante pressão vindo pelo BRTT principalmente, e opa, pegou. Era um. Eu não queria ficar lá, só, tipo, parou. Parou, reset, tá bom. É o Mewd que chama, né, ele foi de boa ali, ele falou, não, pode ficar de boa, não tem problema não. Agora, a gente vê já o BRTT conseguindo seu Ruptor Divino, essa torre aqui da parte inferior do mapa vai acabar sendo focada, o Drop vai conseguir algumas barricadas, essa Venni estava ficando ali um pouco mais atrás no farm, ficou bem sozinha também na rota contra o BRTT e o Drop durante um bom tempo, mas essas duas barricadas também já vão dar esse auxílio aí à Venni, conseguem trazê-la um pouco mais de volta para essa partida. Já começa, assim, ela está bem no jogo, só que poderia estar gigantesca, quem está chegando é o Silas, que vai levar duas aí. Será? Nossa, mas foi no limite ali, e vai bater o tempo, eu não acho nem que chega a outra... outra Nando Admino para ele poder levar aquela quarta barricada. De qualquer forma, aqui em cima o robô continua colocando pressão para cima do Truclox, o Truclox vai absorvendo muito tranquilamente, está lá, 14 minutos, a barricada foi de base, nossa, mas o Nosferos chorou muito ali agora. É, um ouro que ele ficava perdendo, mas acho que ele não está reclamando muito não, por tudo que ele já conseguiu nesse início de jogo também, ele está bem tranquilo. Mas voltando a falar do dragão, a Pain tinha um pouquinho de pressão na parte inferior, a gente viu que a Miners ainda está tentando acelerar, mas BRTT... Vamos ver, ele vai ser pego, o Detroit Swash para cima dele do Truclox, já teve dois auto-ataques no drop, a chegada do Nosferos, ele não tem para onde ir, agora sim, vai uma eliminação na mão do dropinho, ele vai sair com esse abate, a Vayne agora que agradece. É, eu acho que o BRTT queria sobreviver, era flash de translocação logo de cara, para talvez o Satchel ultá-lo para a torre dele, bem mais longe. No momento que ele foi pego, foi jogado na parede, tomou o E, tomou todo o combo de controle, ali, gastar a movimentação, já não tinha muito para onde ir, acho que nesse ponto mesmo, já tinham gasto teleporte, foi flash também no fim das contas, não foi de todo ruim, e ainda levaram a torre lá em cima. O Cephas vai acabar achando aqui o Carioca, o Nosferos está chegando atrás dele, tem a ultimate habilitar daqui a pouquinho para poder jogar, já teve a chegada para cima justamente, está lá o abate, o Nosferos vai levar mais um para casa, tinha tentativa de teleporte do T-Nose, eles vão chegando para cima do Hulk, foi atordoado, deve ser abatido também, fica na mão do T-Nose, essa eliminação, a PIN consegue devolver a Alita Cash do outro lado do mapa. Cara, o Skit, ele salvou sim, ele ainda gastou o flash, se o T-Nose fosse ali, no mínimo o T-Nose tinha que gastar um flash para sair da luta, mas o Hulk, acho que não sabendo como estava a situação, simplesmente viu o T-Nose dando o TP lá na rota superior, o Skit gastou o flash dele, ainda pagou a própria vida, e a PIN, que ainda levou também a torre lá da rota inferior, e o Carioca levou ali no topo, que a Diana leva bem rápido essa torre. Algumas situações em que o fazer nada seria a melhor opção, porque era o abate certo, o T-N, e como você falou, ou perdia tudo, ou cairia ali no topo, porque a Diana não tinha chance nenhuma de sobreviver e virar o lance, então é porque não está nem com o cronômetro para comprar um pouquinho mais de tempo. De qualquer maneira, a Miners vai se mantendo aí, V7, está bem no jogo, eles vão tentando abusar o máximo possível da vantagem, mas agora que eles têm que tomar o máximo de cuidado possível. Está chegando no ponto bom do EZ daqui a pouco, e principalmente, a PIN tem muita experiência para virar esse tipo de situação, de esticar esse mapa o máximo possível e ganhar espaço com isso. A gente vai daqui a pouquinho ver se eles conseguem fazer isso, a PIN acabou ficando um pouco mais atrás, mas é o que vocês já falaram, foram duas torres a favor deles. E sobre o hockey ali, o skate é aquela situação que ele estava tentando ajudar, mas nem toda boa vontade, boa ação, acaba dando bem no final. Agora, quero aproveitar que o jogo está um pouquinho mais tranquilo para lembrar que esse aqui é somente o segundo jogo do nosso dia, aqui do nosso domingão de CBLOL, e ainda vem logo a seguir o time da Kabum jogando contra o Flamengo no terceiro jogo do nosso dia. Está aí na tela para vocês para poder trazer mais um jogaço. vai vir aí o Shaep, o Napon e o GSTV para fechar essa partida. A gente ainda teríamos hoje Red Kalunga contra a FURIA e para fechar o dia, Laude contra o time da Rensga. Uma coisa que a gente está vendo já no mapa é o Noisferos trabalhando uma side, do outro lado, a gente tem o robô trabalhando muito bem também a parte superior do nosso mapa. O que aconteceu com o Truclax é que ele saiu bastante para participar desses lances, do TP principalmente, ele gastou algumas vezes para poder pegar um abate para a sua equipe, participar um pouco mais realmente do jogo, mas com isso o robô também teve uma rota muito mais livre, conseguiu espaço e principalmente o Carioca fez bem ir lá e levar aquela torre, abrir a sua rota do topo para o robô conseguir pressionar. Enquanto... Opa! Para cima do robô gerando dano, já está por ali o time da Miners para poder fazer essa barreira e contenção ao redor dele. Vai tentando fazer a marca por enquanto o Carioca na parte de baixo do mapa, a gente observa o Noisferos e o T-Nose no Esferos tem teleporte qualquer coisa. O Cephas joga bem à frente, ele já colocou um arauto ali na cara de pau, não quer saber de nada. É para gerar a cabeçada nessa torre da rota do meio, tentar deixar ela ali no limite da alma e por enquanto a Miners já rotaciona na direção também do covil do dragão. Vai acabar sendo o Dragão das Nuvens, tem um teleporte chegando do robô, ele não tem essa barra de fúria para poder chegar no Mega NAR. O T-Nose está jogando na parte superior do mapa, eles tinham visão dele, então o Hawk já vai à frente para poder fazer essa contenção. O Noisferos acaba atirando ali o Pinstoro e ele tem o NAR em mãos para poder jogar para cima do time da Pen. O Hawk vai jogando, o robô vem tentando fazer esse trabalho de flanco, o Cephas está na metade da vira, Detroit Vest utilizado para cima do Lucy, vai ter chegado no salto do herói e o time da Miners vai tentando fazer o confronto, o Drop já vem fazendo o seu, mas é Double Kill na mão do Carioca no meio de turno de todos. O Drop tem que brilhar por aqui, o robô vai chegando dessa vez, ele tem o NAR, pode ser utilizado, deu tudo ruim para o time da Miners, a Pen vem bem demais nessa luta. Na direção do Covil, o T-Nose ainda vai tentando achar a Vayne, Carioca está por ali também, o Drop não tem por onde correr, a torre ainda está viva, ele fica na trimoita e está lá. O Carioca brilhou horrores nessa luta e o terceiro dragão do jogo vai ficar na mão da Pen. Perdeu a paciência a Miners na hora de fazer a entrada e faltou um foco realmente de quem iniciar o Troclox meio que iniciou em ninguém na hora que ele foi para se jogar no time adversário, daí foi o Galho que deixou o drop sozinho, não conseguiu brigar direito e com isso também o Carioca jogou muito bem na Takaesh para conseguir virar todo o dano e ganhar a team fight para Pen. Carioca jogou muito bem, mas o Cephes que eu achei que ele foi meio precoce demais, que ele tentou utilizar o teammate no EZ que ainda tinha o Purificar, tinha o seu E habilitado, a gente vai ver nesse começo de fight ali, o Troclox estava em cima da luta, V7, mas o Cephes na hora em que ele vê o BRTT na range, ele simplesmente comba sem pensar um pouco no tempo de recarga, se ele tinha o Purificar, foi simplesmente um cooldown gasto de forma inútil, o EZ conseguiu sair muito bem na sequência da jogada, o Tinoz conseguiu entrar muito bem, o Carioca dando bastante dano e ainda pegando um neutralizado importante, mas o Cephes deveria pensar um pouco mais antes de apertar esse R aí. Complicou um pouco a vida deles, a Miners agora talvez tenha perdido as rédeas dessa partida, a gente tem a PEN já muito bem na partida, o torcedor da PEN agora pode sorrir mais em casa, são três dragões, daqui a pouquinho mais um vindo, daqui a quatro minutos eles podem fechar essa alma, é uma alma das nuvens, não é a melhor de todas, mas, né, cavalo dado não se olha os dentes. E por enquanto, uma coisa que me chamou a atenção ali, Skit, vocês falaram desse foco, dessa pressa, eles trabalharam pra cima de três, sendo que tinham dois trabalhando flunk, poderiam acabar destruindo essa teamfighting, então vai se mostrando nervoso esse time da Miners. Sim, sim, acho que essa é a palavra, nervoso, porque teve alguns lances, o drop na hora que deu de cara com o robô, se ele ulta pra cima do robô, capaz ele ter conseguido um abate ali na rota do meio, ou o Carioca, agora também não foi pra cima, mas ali poderia ter forçado no mínimo o flash dele, ou já ter conseguido um abate nele, que daria o dragão pra sua equipe, se ele tivesse se comprometido talvez naquele momento, mas daí foram lá, só jogaram ele pra longe, deixaram recuar um arauto em cima de ninguém, ficou naquele receio de tomar a decisão de ir pra cima, enquanto a Pain foi, como a gente já comentou muito, criando espaço, criando tempo, usando de sua experiência pra eles controlarem melhor quando eles querem brigar. Olha, há muito tempo atrás eu fui numa peça de teatro dos melhores do mundo, eu acho que tem um trecho que fala muito bem, que é quando o mar abre no meio, e aí eu vou, não vou, vou, não vou, fechou, fiquei, foi isso que aconteceu com a Miners. Não decidiram, decidiram, tá demais, já era a luta, tá na mão da Penha, Penha agora com o Carioca gigantesco dentro dessa partida, BRTT já no seu spike com dois itens, o robô conseguindo trabalhar a rota lateral, eu me pergunto aqui, o que o Noisferos tem que fazer, porque eu acho que muito fica na mão deles, inclusive ele já vem aqui pra baixo da torre, vai tentando trabalhar pra cima do robô, o robô agora que vai ter o Mega, arremessa ele na torre destruída, vem nesse Mana Mano, Mana Mano, é o escambau, porque vai chegar o teleporte também, e com isso o robô vai ser obrigado a recuar. Mas fica a pergunta, o Noisferos ia realmente perder essa troca? É um Silas, o robô não tem dano pra poder eliminar o Silas, jamais, ainda mais um Silas desse tamanho, então não precisava de TP do Toclax por lá, a não ser que ele esperava que fosse alguém da Penha chegando junto pro lance, mas se perguntou o que o Noisferos tem que fazer, tem que fazer mais, mais disso, mais lance de iniciação, tomar as decisões pra sua equipe, porque ele tá gigantesco, só que ele não utilizou muito bem a vantagem dele. O Baron sendo feito pelo time da Penha, a gente vê no minimapa os jogadores da Miners chegando por aqui, tinha a Sentinela no caminho, a Pen vira, tenta ali o combo, o Lúcio tentou, ele jogou a labareda depois a Zenith, mas não foi dessa vez, era clássica a jogada, era bonita, mas não pegou. A gente tem a Leona versus o Sejuani, os dois ultimates que você não precisa nem se comprometer pra isso, enquanto o robô tentando criar. Ele vem aqui colocando pressão pra cima do Hawk e também do Mansferos, a gente vê que não tem como pegar a visão de longe também ali do Covil agora o time da Miners, então a Pen pode aproveitar até um pouco disso pra forçar mais recursos dos jogadores da Miners. O Truclax pegou ali aquele Senado Sterak, esse set que já conseguia segurar um pouco do agro dentro da luta, agora vai conseguir segurar ainda mais, ele vai conseguir fazer uma front line muito mais importante, e a gente vem mais uma vez fazendo essa dança, tentando puxar o jogo na direção do Baron. BRTT vai jogando seu disparo místico, o robô tá num ponto bom, a Miners tá num lugar complicado, o Nara aí vai complicar, só que são eles quem tomam, o robô ainda vai tentar fazer a virada, a chegada do herói, a luta vai sendo aquele abraço, o T-Rose ainda busca a primeira eliminação justamente pra cima do dos Feros, tem ali ultimate no set, mas é o T-Rose novamente quem busca a eliminação, o drop tá solto pra tentar buscar os abates, ele vem trabalhando, o Luce flecha pela parede, ele tenta o rolamento, o BRTT trabalha pelo outro lado também, e com dois jogadores sem vida, sai aqui o Carioca tentando correr na direção do seu time, morrem dois pra cada lado, e a luta vai ficando tensa, o jogo vai ficando cada vez mais nervoso. Faltou acho que espaço, visão pro drop poder levar todo mundo, porque ele saiu de vida cheia da luta, saiu ali com, até que tranquilo pra conseguir dar dano no adversário, foi uma luta bem complicada, teve o Nosferos encaixando um bom ultimate, ele chegou, o Galho, logo depois, chegou bem, só que o Tim também tava bem posicionado, conseguiu punir, opa, Nosferos agora, pra cima do Luce, vai tentando buscar essa eliminação na rota do meio, vai vir o Teleposta do outro lado também, o T-Rose que enxerga, a alma já fica no time da PEN por enquanto, o Cephas vai fazendo sua passagem, o T-Rose lá atrás, busca a eliminação justamente pra cima do drop, boa parte do dano da Miners agora foi de base, Carioca chega no fundo, do BRTT, já busca a eliminação pra cima do Anosferos, vai caindo também o Cephas, double kill na mão do T-Nose, pra pegar mais um, Carioca vai à frente e garante o seu, e o Tim Irapen vai limpando o mapa, vai abrindo os caminhos, e o Baron é o seu próximo destino, Carioca tá lá com o BRTT, enquanto isso a gente vê também pressão colocada, a rota do meio, a luta ainda não acaba, o Truclax por aqui ainda tentava fazer alguma coisa, mas não há o que fazer, não tem nada que possa ser concluído, e o Truclax no máximo vai conseguir segurar o robô nessa parte de cima aqui do mapa agora. E olha, V7, a gente tem muitos motivos de por que um time ganha do outro, né, de por que você consegue virar um jogo, do que você consegue ganhar uma teamfight, mas aqui, neste lance, neste momento, mesmo com o Nosferos ali dando 3.600 de dano nessa última luta, a única coisa que eu posso falar é que a Mainz perdeu por falta de mecânica, a individualidade pesou, pesou nesse último lance de acertar as suas habilidades, de conseguir seu controle, de conseguir ser todo mundo na mesma página na hora de fazer uma jogada, porque ele se estendeu em cima do Lucy, ficou sambando embaixo da torre, morreu sem conseguir fazer muita coisa, deu drop, ficou vendido contra o seu adversário, e a Pain na individualidade vai ganhando esse jogo. cara, é difícil, porque você tá certo, né, não tenho o que falar, faltou ali acertar, faltou fazer realmente o que precisava ser feito de quebra, eles ainda perdem a alma, tudo bem, é uma alma das nuvens, mas ainda é uma alma que faz diferença dentro da partida, a Miners agora vai ficar coada, vai ficar numa situação desesperadora, vão depender aí daquele milagre pra poder fazer seus trabalhos acontecerem, o Lucy vai limpando visão, o BRTT tá com ele por ali, a Miners o tempo todo agora vai jogando abraçadinha, a gente viu até aquelas últimas lutas, né, os cinco deles literalmente fazendo aquela confusão ali pra impedir até o clique se duvidar, por enquanto a Pen joga pra essa parte inferior, na rota do meio você tem o T-Nose tentando garantir um pouco também dessa pressão pra poder colocar os minions na torre do Inib, a Miners tá toda por aqui, o Drop inclusive sempre obrigada a jogar mais longe por causa da chegada do T-Nose, por causa da chegada do Carioca, então vai complicando o jogo, vai chegando por ali o Drop, a Miners vai perder essa torre na parte inferior, e a Pen agora, Skit, se encontrou, e se encontrou demais. agora a Pen tá com o controle do jogo bem no ponto, né, que a gente comentou que é onde a Miners não podia vacilar, agora é o T-Nose. Vai tentar o Engage, teve a ultimate arremessada, foi lá atrás, justamente do TT, eliminado, a chegada da Diana, ele já pega a primeira eliminação, mas o Nosferos busca seu abate, lá em cima, vai tentando atordoamento pra cima do robô, ele vem trabalhando de cantinho, o Drop ainda tá vivo por aqui, o T-Nose vai pra cima, junto com o robô, garante os abates, a Pen vai virar a luta, pode ser pra fechar o jogo, é Freeball! Kill na mão do T-Nose! É esse pro time da Pen! A Miners foi obliterada nessa jogada, e a Pen vem sim pra colocar esse inibidor no chão, eles tem os Minions, falta muito tempo pra Miners voltar, vamos ver se eles tentam finalizar, essa torre do Nexus ela vai descendo, 10 segundos pra poder voltar o Truclox F's e também o Hawk, será que vai dar? Será que eles seguram? A Pen já chega por ali, com a segunda torre no chão, é só focar o Nexus pra acabar a partida, o Hawk vai tentando chegar, o Truclox tá por ali também, eles vão tentar fazer o foco de dano, mas o robô não tá nem aí, e tá lá! É fim de jogo, é vitória do time da Pen! Excelente virada por parte da Pen, que conseguiu parar, estancar o sangramento do início da partida, pra conseguir dividir um pouco mais do mapa, esperar o seu momento ideal aqui, tá, Cash? E sair com essa vitória. Cara, essa equipe da Pen luta simplesmente muito bem, em V7, se a equipe da Netsuus Miners encaixasse um pouco melhor uma luta ou outra, eles conseguiriam um pouco mais esse mid-game, só que se você dá um leve vacilo contra a equipe da Pen, o Ezei, spikado, o Carioca também, tava encaixando boas ultimates ali durante a luta, o Lucy, muito bem de Leona também, é delicado, você tem que lutar muito bem contra a equipe da Pen nesse momento, se você não pode errar uma skill na hora ali, não bater, né, eu acho que teve uma luta ali que o drop simplesmente perto do buff azul, não bateu muito, ele demorou muito tempo pra encaixar o DPS, enquanto isso, o BRT bem posicionado, Lucy dando controle de grupo, a Pen simplesmente ganha muito bem essas lutas, né, Sete? É, isso aí, eles fizeram o trabalho deles muito bem, tá lá, a Pen vai levando a sua vitória pra casa, tá, Cashão, vou deixar você dar aquele descanso, meu querido GSTV, eu tava com saudade de você, bom dia, boa tarde, boa noite, vindo aqui à transmissão. Obrigado, V7, uma boa tarde a você, boa tarde, o Skit, o Takeshi, todo mundo tá nos acompanhando também, que é mais um jogo bem bom, né, do time da Pen, conseguiram segurar a partida, e aí sim, pro momento como o Takeshi observou, né, que a Pen luta bem, consegui trazer de volta o jogo, e pra começar a falar sobre essa partida, chamar primeiro draft, porque tem coisa saindo diferente, e eu tenho que dar os méritos aí pro time da NETLOS Miners, que, assim como ontem, trouxe uma estratégia de certa forma específica e pensada pro adversário que eles tinham, tão buscando formas de reverter, seja estrategicamente, seja dentro do jogo, a situação do time, tentar também tapar um pouco os problemas, tentar se facilitar por meio do draft, nesse jogo a ideia foi de trazer a Vênis, que ainda assim passou muita coisa, né, claro, pro time da Pen. Acho que teve aí um certo sentido, acho que eles também criaram uma situação diferente, de certa forma parecida com ontem. É, tentaram fazer uma escolha bem interessante de proatividade, de jogar pra cima, a Vênis, no entanto, acho que quebrou um pouco o ritmo do time, o momento em que eles poderiam ir pra cima, né, porque talvez um atirador de utilidade poderia fazer isso e contar mais com o dano do próprio set, o dano do próprio sai, elas que saíram na frente, saíram tão fortes, tão grandes, mas ok a Vênis, se tivesse dado melhor as teamfights iniciais, eles não tivessem perdido tanto o ritmo da partida, mas no fim das contas, também gostei da composição, esse galho no final, quero até ver mais, Jester, eu concordo, acredito que houve também uma certa dificuldade pro Hulk jogar, porque você tá com uma Vênis na rota, uma rota que você tomou muita pressão, então como ele ia se apresentar pro mapa, tinha algumas questões um pouco difíceis de criar durante o jogo, e dentro dessas dificuldades eu queria mostrar um período do jogo, um período, de certa forma, até breve do jogo, de como o time da Miners gastou recursos de mapa pra tentar ajudar a Vênis, então a gente fala tanto sobre como os times administram recursos, o que é você dar recursos pra um jogador, e vai percebendo pelo mapa como a cada momento vem um jogador da Miners participar dessa rota do meio, tá junto, pra Vênis não ser punida, então a gente viu o Truplax passando, a gente vê agora o Cefs durante muito tempo vindo, volta o Truplax, então são quatro jogadores, enquanto a Vênis tem um pouquinho mais de liberdade, e ao mesmo tempo a própria selva do time da Miners não tá conseguindo, os jogadores não tão pegando o recurso da selva, então o Vermelho tá lá, o Krug tá lá, é uma dificuldade que o time vai criando, porque eles precisam colocar a Vênis no jogo, isso que é isso. E ao mesmo tempo, eles ainda querem pegar os objetivos, ainda querem brigar por tudo que tá acontecendo no mapa, e vão se colocando mais atrás, vão se colocando aí numa situação complicada, e na hora da execução, o Taquete comentou isso durante o jogo, você também achou que foi um pouco afobada a execução dessa teamfight e foi aí que desandou o jogo? Foi um dos problemas, com certeza, essa luta pra mim mostra uma dificuldade que eles iam ter no jogo, que é como que eles vão fechar e encurtar o alcance deles contra a composição do time da PEN, porque a PEN jogaria tranquila só no flanco ali, o robô ameaçando o flanco, os disparos do Ezreal, do BRTT, e uma vez que a Miners tivesse que iniciar, eles tinham tanto a Diana pra conseguir causar dano em área em quem estivesse entrando, como tinham também o Vicin pra tentar um desengajo, então eles tinham formas ainda de lutar, tinham controle de grupo da Leona, então era difícil encurtar o alcance e ainda ser capaz de vencer dessa composição do time da PEN, era necessário, acho que uma iniciação muito explosiva e com muito foco pra, de certa forma, pegar o BRTT, mas ainda a gente viu na última luta, gastaram tudo e não sobrou nada pra conseguir parar os outros jogadores da PEN também, Vicente. Aquela coisa, né, quando um não brilha, o resto do time tá ali pra brilhar, o próprio Truclox na fala dele mais cedo na Sonora, ele falou sobre isso, a PEN é um time com muitas oportunidades, com muitas formas de jogar e eles mostram isso dentro da própria luta, não necessariamente um único jogador é responsável por terminar essa luta, por finalizar esses abates. E falando em finalizar abate, a Rafa tá com um cara que finalizou vários, que trouxe um lecinho aí, né, Rafa? Como é que você tá? Exatamente, V7, tô aqui com o Tinoos, parabéns por essa partida, Tinoos. Obrigado. Ontem conversando com o Carioca, ele comentou que nesse final de semana da PEN, vocês poderiam talvez testar algumas coisas, óbvio, sempre respeitando os adversários, mas ele comentou que eram dois times que vocês iriam enfrentar que são na parte de baixo da tabela, né? Você acha que talvez por isso vocês ficaram atrás no early hoje? Cara, eu acho que não, a gente jogou com coisas que estão fortes, muito fortes no meta, apesar de a gente não ter mostrado no campeonato, a gente vem treinando faz semanas e semanas, então esse lice indiano que não tinha aparecido, esse mid-junker é bem forte, já apareceu várias vezes lá fora, a gente só trouxe agora pro CBLOL, e eu acho que... Então a gente respeitou desde o começo, foi mais dentro de jogo ali, eu acho que a gente tomou umas decisões erradas, eu e o Kaká saímos um pouco atrás mid-junker, e depois teve aquela fight Herald que acabou prejudicando, então seria um jogo bem difícil de voltar se fosse um time um pouco melhor. Mas essa foi a primeira vez que você jogou de Lee Sin no competitivo, né? Como é que foi pra você? Foi! Eu imaginava antes de o Lee Sin entrar no meta que eu era um champion muito, mas muito, muito, muito difícil mesmo de ser jogado, porque eu via as plays do pessoal fazendo, via a galera jogando, e falava, mano, esse champion tem muita mecânica, muito difícil, precisa de muito tempo, mas até que não, acho que lane phase assim dele é bem forte, e team fight você precisa ficar ligado bastante na sua ult, como usar, dar bastante boliche, eu acho que é basicamente isso. A gente viu um silence muito grande na partida de hoje, né? Você acha que nessas horas, assim, a individualidade, talvez a gameplay, contam mais? foi o que eu falei antes, acho que se fosse um time um pouco melhor, um silence daquele tamanho, provavelmente teria acabado o jogo, pelo que a gente fez no early game, a gente fight muito errado, sem respeitar a pressão deles em luta do Harold, isso acabou prejudicando, sim, então, provavelmente conta. Tá bom, parabéns por essa vitória. Obrigadão. Meninos, com vocês. Tá aí, muito obrigado, Rafa, muito obrigado pra você também, viu, Tinoz? E olha só, hashtag Tinoz sincero, né? Que ele já chegou falando ali, não, se fosse um time melhor, tinha acabado. Tudo bem, Tinoz, deu aí o... É um sal que não é sal, né? Porque ele foi na sinceridade. De qualquer forma, hoje, STV, vamos fazer o seguinte, me traz os números dessa partida, vamos lá, vamos com a análise agora. Vamos lá. E, de certa forma, o que o Tinoz tá falando, acho que tem um fundo de verdade, o time da Miners fez um jogo que animou bastante ontem e hoje eles chegaram de novo naquele momento que é o ponto crítico do time da Miners. É hora que eles estão com uma certa vantagem porque eles estão conseguindo sobreviver aos early games, mas quando chega pra definir, quando chega pra ter que criar uma luta certinha pra conseguir definir um midgame, definir um barão, eles têm dificuldade, aquele barão que eles iniciaram e não tava assim tão legal pra eles fazerem, isso prejudica também bastante o jogo, então são com certeza barreiras que eles têm que treinar pra conseguir superar e a gente vê pelo gráfico de ouro, né? O time da PEN, o próprio Tinoz comentou esse kit, um time que pega essa vantagem, talvez a PEN poderia ter perdido a partida, então é um jogo pra eles tentarem estudar e melhorar. É, como eu acabei comentando, a questão pesou muito no individual no fim das contas, aquele lance deles indo pra cima do Luce, caindo na T1, morrendo pra torre, e tipo, muito skill shot errada, muita decisão errada, cai nesses momentos, esse V7, muito na individualidade de cada jogador e a gente já viu bastante, né? Que tudo bem, você pode saber jogar o macro, mas se o micro não tá ligado, você não tem que fazer. É, acabaram dando aí a esperança pro torcedor da Miners, imagino que muitos já estavam aí animados, ainda mais depois do desempenho do time. Ontem, infelizmente, na individualidade, aí como o Skit já apontou, acabou não funcionando também pro time, vamos ver se o time da Miners durante o nosso campeonato evoluindo, mas a gente tem que falar também da individualidade dos jogadores da PEN, o time que fez muito erro sim, como o Tinos mesmo já falou, mas que voltou na partida, que conseguiu ter essa calma e que mostrou a experiência. Então já esteve individualmente falando, um único indivíduo que tem o nome aqui indicado. Muito difícil esse jogo, o V7 também pra dar destaque, mas como a gente tá falando de um time que cometeu erros, eu tenho que ir pra quem, na minha opinião, cometeu menos erros durante a partida, e pra mim esse cara foi o BRTT, eu acredito que ele esteve constante, ele teve duas mortes que foi muito recurso utilizado do time da Miners, quase que não dava pra um atirador sair de situações como essa, ele tinha o Purificar que salvou também ele de algumas jogadas da Sejuani, e foram duas lutas cruciais que pra mim ele conseguiu sobreviver e ainda causar muito dano. Aquela na frente do Dragão e depois a do Barão que na sequência, ele acaba permanecendo vivo pra frustrar aquela tentativa do Barão que aí sim, eles viram a luta, eles viram o jogo e conseguem o Barão. Então pra mim, essas duas jogadas colocam o BRTT como destaque, o V7. Olha lá, então o BRTT leva pra casa esse MVP, vai poder ficar um pouquinho mais feliz e pra você que tá acompanhando, eu quero deixar vocês mais felizes, porque esse aqui foi o segundo jogo do dia e a gente ainda tem mais três jogos no nosso dia de hoje, no nosso domingão, pra poder fechar esse CBLOL maravilhoso, lembrando vitórias da Vodax Liberty e da Penha até agora. No jogo 3, teremos aí Kabum contra Flamengo, com Chaep na Põe de STV, Red Calunga e Fúria com Gruntardo e Milon, e nós três voltamos depois com Laude e Rensga pra poder finalizar esse nosso domingão. Então, pra você que tá em casa, já fica ligado, tem muito mais LOLzinho, tem muito mais League of Legends pra vocês poderem acompanhar aqui nas nossas transmissões. Quero deixar aquele abraço pra você, quero chat, porque a gente vai naquele breve intervalo e você que acompanha já sabe, não sai daí não, porque a gente volta já já. se inscreva no canal. Tchau, tchau.